Bom dia a todos, são para aí duas e meia, três, já fomos almoçar, tivemos já arrumar algumas coisas e vou agora uma beca ao skate park com os chapas e com o Afonso pelo menos e vamos mandar lá uma skateada, no skate park não, no skate plaza supostamente chama-se Staline, Staline a skate plaza e vamos ver como é que é aquilo E aí está o spot, há em montes de tipo ao mesmo Uma ganza? Oh mas quem tu me bebe? Fogo, até faz impressão mesmo, tipo Nem em Amsterdão, nem em Paris, vamos pessoal a soltar assim Mas pronto, let's get it Trê, trê, trê Ah! 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 Uh! Oh, o ganância das ! O palco? Ah! 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 Ah呀! Ah yeah! Ah! Oh! A perda inteira mierda se esconde no sur, acá Eu vivo na albela, me dizem com fela Estou reculgado entre minha música e estela Doña na albela, ah Que tempo se confia e assim se empiega Depois de dançar a mierda Eu tomo o negro, please Cheque que me gusta aqui la piece Percusión é de J.D. La que foi sem piece En cambio em fumo, mas que empecé E se cura em fanzix Oh shit Eu te invito a mi tocar, tu filho Eu vi en la cina, te digo que esto existe Eu te llorgo en un sire semis city Escribiendo clásico como una fecha Escribiendo clásico como una fecha Escribiendo clásico como una fecha Então já acabou o session Gravámos aí uns truques fixe Provavelmente um dos melhores spots que já skatei Se não mesmo um melhor O pessoal ainda se mantém todo Horas e horas Montes de pessoal E ah Isto é muito fixe mesmo Portanto, vamos andar por casa That's it Pronto, e viemos aqui comprar umas cenas Uns bolos Umas bebidas Estão mesmo atrás das minhas costas Espero que vejam E ah E mais uns bolos E aqui estão as bebidas E ah Vamos manuflar uma beca Porque não nos esquecemos das chaves de casa E ah E agora um gajo está aí a fazer um jantar Com uma singa Com Palsichas E ah A Raga também já está a mim a acabar O presidente também se está a ir embora Ele vai-se embora amanhã Nós também lhe venjamos para a gente E depois temos conversão com o último destino Até agora estou-lhe por meio das experiências Está a ser super periódico Demasiada Horinhas de fazer o jantar Que também tem uma coisa muito boa A interna que é A responsabilidade E certas cenas que temos de fazer Que me trouxe E tipo crescer um bocado Também ajudou nisso Até agora E ah Agora antes que a massa comece A água tipo a ferver Ou assim Eu vou fazer o jantar É melhor que a gente Bom dia 4 e meia da manhã E vamos agora apanhar o comboio para Génova Então estamos aqui já no comboio Conseguimos apanhá-la Foi um bocado clutch Mas já, estamos aí e são praticamente os amigos no comboio. Estamos agora a caminho de Munique, para depois irmos para Verona, Milão e finalmente chegarmos a Gémea. Portanto, já, depois vamos dando apetites. Basicamente tivemos de sair do comboio. Apareceu um aviso do comboio, dizem que íamos ter de sair na estação, apanhar um autocarro. Apareceu tudo em cheque, depois nós conseguimos perceber uma parte em inglês. Tentávamos falar com as pessoas que estavam a trabalhar no comboio, mas o inglês deles era horrível. Eu era tipo, Munique, Munique, e eles, Buzz, Buzz, Buzz. E eu, ok, whatever. E agora basicamente estamos neste autocarro. Não fazemos ideia por onde vai, mas supostamente o que nos disseram é que vai para a próxima estação. E depois nessa estação nos voltar a apanhar o comboio. Somos os únicos passageiros, vamos ser traficados. Não é impossível, mas o problema é que depois, quando chegámos a Munique, nós tínhamos 14 minutos para fazer o transfer para outro comboio. E não sei se dávamos chegar a tempo com este delay. Mas o que me preocupa mais agora é tentar chegar ao comboio onde estávamos. E dormir um bocado daqui. Já temos 3 horas de sono. E já, estamos aqui. Num comboio que parece como a prisão. Num comboio não, a autocarro. Portanto, já. Acá é fácil. Acá é fácil. Acá é fácil. Estás pronto? Boas pessoal. Estamos de experimentar a ir para a Mongólia. Não sou bem. Boas pessoal. Estamos agora a ir para a Mongólia. A autocarro. Fomos presos por tráfico de prostitutas por uso agrícola. Agrícola e A. E então, pronto. Estamos a ser escoltados. Está ali a polícia. Não sei se dá para ver ali a polícia. Opa, não dá para ver, mas estamos mesmo a ser escoltados. Tchau. Já chegamos ao comboio. Depois da complicação, agora vem ali o gajo do espaço. Apesar de já termos mostrado há pouco, não faz sentido nenhum. Mas, já, o sol também está a nascer. São sete e tal da manhã. E, já, agora dá oito para dormir ali. Já posso gravar agora uma vlog? Qual o teu vlog? Meu vlog. Lembre, não és nada original aqui. Não sabes criar conteúdo teu. Isto conteúdo é geral a todos nós, até ao canal do Chapo. Chapas, queria um... Pois é. Já tenho comigo. E, ah, mas porque é que não estão a gravar vídeo agora? Não, é preciso. Já temos que mostrar. Ah, é. Nós não repetimos conteúdo com certas pessoas. Com uma Bia, não é? Eu gravo bem, eu não tenho problema. Sim, sim. Claro. A Bia é que é um problema daqui. Ah, eu vou logo para outra inteira rara. É mais ou menos uma da tarde. Já estamos no som do comboio. Estamos agora a caminho de Verona. Já chegávamos... Fomos até Munique. Depois, Munique tivemos de ir a correr até... 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 Logo se logo o comboio seguinte. Então, estamos agora a ir para ver horas. Chegamos lá às 5 da tarde. Portanto, já ainda temos uma grande... Uh, o que é isto? Uh, estou bem enojado não. É que eu pôs o telemóvel aqui em cima de alguma cena. Mas pronto, continuando. Eu já ligo isto. Uh, basicamente vamos apanhar o comboio. Depois ainda temos mais dois comboios. Mas não apenas uma hora. Mas já, tá bom. É calor. Nota-se bem a diferença. Estamos agora a passar pela Áustria. Tá bom. É sol. É muito tempo. Portanto, já. Vou dormir mais um bocado. A próxima cena. Passar o tempo. E depois apanho-vos mais tarde. Tchau. Já estamos a ir para Milão. Vejam bem como isto está. Parece que vemos sardinhas enlatadas. E... Já está complicado. Está bem complicado. Mas isto está mesmo boi cheio. Isto aqui é tipo o meio do comboio. Porque lá... Aqui no corredor não há espaço. Então estamos agora num comboio a caminho de Génova. Já sou de chegar aí a via. Aconteceu uma cena com a M.A. Basicamente... Nós estávamos num comboio que ia para Milão. Comboio para Milão... Parecemos sardinhas enlatadas lá dentro. Era montes de gente. E basicamente acabou por haver um atraso. De uma hora. Ou seja, não conseguimos apanhar o regional para Génova. E o Intercidades era preciso reserva. Nós não tínhamos nem tínhamos que comprar. Porque faltava tipo quatro minutos para o comboio. Eu liguei-lhes a dizer que eu ia arriscar. Porque nós estávamos em carrelagens diferentes por causa dos espaços. E eles disseram que não queriam arriscar. Então simplesmente eu ia via... Começámos a correr. Chegámos à porta do comboio. Perguntámos se era para Génova. O gajo disse-lhes que sim. Perguntámos se quisermos pagar as reservas cá dentro. Ele disse que sim. Tipo, ele depois ficou a falar com um senhor qualquer... Tipo, um passageiro também. Que estava com muito bom qualquer problema. Eu saquei o espaço interno. Ele mostra e ele disse... No reservation needed. E tipo, o gajo disse-me. Não precisava de pagar nada. Para mim sentar. E pronto. Agora acho que eu sou eu e a Bia. Eles vão ter uma aventura ainda maior que a nossa. Vão a Turim. Vão passar a noite numa estação de Turim. E vão ter connosco uma manhãzinha. E pá. É uma banca fatela. Estamos separados. Mas acima de tudo eu acho que eu preciso arriscar e eles não. Podemos ter acontecido o contrário. Mas acho que agora o importante é voltarmos a juntar-nos e ficar tudo bem. Portanto, Iá. Depois mostro-vos a casa de Génova. Então já chegamos a casa. A casa acabou por ser espetacular. Temos aqui a entrada que tem uma cama. E outro sofá. Provavelmente está para dormir alguém. Portanto, Iá. Para duas pessoas. Depois temos aqui outro quarto. Que é onde eu ia viver. Vamos ficar. Pronto. É porreirinho. Uma cama de casal. Dá para mais duas pessoas. Muito giro. Muito giro. Depois, continuando. Temos aqui a nossa cozinha. Pronto. É um bocadinho old school. Mas faz a cena. A única coisa que eu acho estranho de ser a segunda casa que nos acontece. É que temos a casa de banho ao pé da cozinha. Deve ser por causa de ligar os canos de água. Seria mais fácil. Mas temos aqui a nossa casa de banho. Pronto. É uma casa bem grande. Não é muito. É gira. Mas... É normal. I guess. Depois temos aqui uma estufazinha. Que dá simplesmente para ver... Tipo, temos uma varandinha. Dá para ver a parte lá de fora. Ah... Ah... E também se houve comboios aqui. Ah não. É um autocarro. Ok. Ok. E comboios. Aí temos comboios mesmo na parte de trás. Agora é como eu percebi disso. Portanto, já. Aqui está o preço baixo da casa. Ah... Depois temos aqui esta mesinha e tal. E agora para acabar vou-vos mostrar o último quarto. Ah... Aliás, o último não. Ah... Ah... Mais um. Pronto. Tem aqui mais uma cama. Portanto... Faz... Cinco pessoas. Outra cama de casal. Sete pessoas. Oito pessoas. Portanto... Tem estes armários enormes. E eu estou completamente cansado. E bué rouco. Fiz de tomar qualquer cena. Também já estou a suar. Porque é um terceiro andar. Carregar malas e não é complicado. E aqui está o último quarto. Que tem mais... Uma. Duas. Três camas. Portanto, ao total. Estava para dez pessoas. Mas... Num site isto só dá para oito. Mas pronto. De qualquer das formas foi este o room tour. Eu agora vou dormir. Espero que tenham curtido este vídeo. Estou super cansado. E continuamos amanhã. Portanto, deixem like. Subscrevam. E vemo-vos no próximo vídeo. Tchau.